Já ouviu falar em mili fiore? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa técnica milenar de vidraria artesanal e ainda vou te mostrar dois projetos inspirados nessa técnica. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, muito bem-vindos ao canal Criar e bora para o vídeo! Mili Fiore São padrões complexos, que quando cortados revelam desenhos intricados semelhantes a flores. Tradicionalmente, esses padrões são criados manualmente, com mestres vidreiros habilidosos manipulando o vidro derretido com precisão. Ao longo dos anos, a técnica do Mili Fiore foi adaptada para outros materiais, além do vidro, incluindo polímeros e cerâmicas. Isso permitiu uma gama mais ampla de aplicações, desde joias até decorações de interiores e até mesmo arte em papel. Hoje, o Mili Fiore continua a ser produzido em Murano, mas também é praticado em outras partes do mundo por artistas e artesãos Eram, mas também é praticado em alguns anos, apaixonados pela beleza e pela complexidade dessa técnica milenar. Sua aplicação é vasta, desde adornos em peças de imobiliário, até detalhes em acessórios de moda, sempre preservando sua essência de delicadeza e precisão artística. E eu vou começar preparando a peça onde eu vou fazer a aplicação depois do Mili Fiore de Biscuit. Eu estou usando esse vaso de vidro, ele já está rachadinho aqui, então é legal que a gente consegue aproveitar peças danificadas. E eu poderia usar uma peça de plástico, um pote de plástico, um pote de vidro, de conserva. Então, ele pode usar diversos materiais para fazer essa técnica. Vou passar o primer, estou usando esse primer aqui, que é para plástico e para metais também. E eu vou passar com o pincel em toda a peça. Esse meu primer aqui, ele é branco, mas pode ser um primer transparente também, se vocês preferirem. Apliquei em toda a peça, eu vou deixar secando aqui, do ladinho. Então, para fazer a técnica, eu vou usar a massa de biscuit industrializada, tá? Eu tenho essa aqui da Policol e tenho da ECOB aqui também, tá? Vocês podem usar a massa de porcelana fria ou de biscuit caseira, sem problema nenhum. Mas, quando prepararem a massa de biscuit caseira, deixem ela mais durinha, tá? Não usem ela muito mole, porque aí a técnica não vai dar tão certo, tá? Então, sempre deixem ela mais durinha do que aquela textura mais molinha que a gente geralmente usa para fazer modelagem, né? Que ela é mais gostosa para modelar, né? Quando ela fica mais molinha. Mas, para essa técnica, ela precisa ficar um pouquinho mais dura, como é as massas industrializadas. E como a minha massa, ela está na cor natural, né? Eu vou ter que tingir. Eu vou usar a tinta PVA para tingir. Pode ser tinta de tecido, PVA, tinta óleo para tela, tinta acrílica para tela ou para artesanato. Qualquer tinta que vocês tenham aí, ou o pigmento, né? A corante, aquele que a gente compra para tingir as tintas de parede, também serve para tingir a massinha de biscuit. Colocar bastante hidratante, creme hidratante aqui nas mãos, para evitar de manchar muito, né? E aí, eu vou tingir sem luvas mesmo. Vocês podem comprar a massinha já nas cores, tá? Que é melhor. Que aí... Facilita, né? O trabalho. E não é mais caro, tá? É que assim a gente também consegue fazer, né? Na cor que a gente precisa na hora. Então, com o amarelo aqui, vou pegar um pedacinho. Eu não vou usar muito, tá? Vou fazer um pouquinho, vou pegar um pedaço aqui e vou fazer um rolinho. Pronto. Tá aqui o meu espaguetinho. E agora, vou pegar esse azul. Tá um pouquinho mais largo esse cilindro aqui, do que o amarelo. E aí, esse eu vou tentar deixar mais ou menos como aquele ali. Agora, eu vou cortar aqui, deixa eu ver. Vou cortar aqui um, dois, três. Um, dois, três. E vou montar aqui. Tá? Vou colocar aqui. Agora, eu começo a montar minha florzinha. Tá? Ah, eu vou colocar um... Uma pétala desse azul mais claro. Tá? Vou deixar ela aqui mais redondinha aqui. Vou botar outra pétala dessa cor aqui. Desse azul mais escuro. Então, uma pétala dessa. Vou ir alternando. Acho que aqui vai ter que fechar. Vou botar mais duas aqui pra fechar. Tá certinho. Dá uma apertadinha aqui, que aí fecha. Aí, mais uma aqui. E aí, fecha com essa aqui. Tá? Vai fechar assim. Ficou assim. Tá? Agora, essa parte aqui eu vou cortar. Tá? E agora, eu vou dar umas batidinhas aqui, ó. Agora, eu tenho que ajustar isso aqui. Dar uma apertadinha. Tá? Esse aqui que eu tô fazendo é o mais simples de todos. E agora, com uma lâmina de estilete, ou com uma faquinha, né? Alguma coisa bem afiada, eu vou fazer as fatias. Tá? O importante é que as fatias sejam feitas todas, mais ou menos, do mesmo... Da mesma largura. Tá? Então, vocês podem medir com a régua ou tentem fazer a olho mesmo. Tá? Eu vou fazer a olho. Agora, eu vou fazer um outro modelo que também é bem tradicional. Tá? Então, eu vou fazer com essa massa mais escura. Eu vou fazer um espaguete mais comprido e fino. Agora, eu vou dividir aqui em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer com um espaguetinho no branco. Agora, eu vou pegar um pedaço maior da massa branca e vou abrir com o rolo de... De abrir massa de macarrão, tá? Esse rolo que se usa na cozinha também. Deixa eu tirar meus rolinhos daqui pra eu ter espaço. Eu tô usando aqui uma folha de EVA pra não grudar. E agora, eu vou revestir. Deixa eu pegar a espátula aqui, porque se eu passar o estilete aqui, vai cortar meu EVA. Eu vou revestir cada rolinho azul com essa massinha. Eu vou pegar aqui. Tirar esse pedacinho aqui fora. Tá? Tá? Então... A gente vai revestir com o... Cada um dos rolinhos azuis. Vou deixar o branquinho aqui separado. Estão todos revestidos. Agora, eu vou juntar eles todos com o miolo, né? Dessa florzinha, né? Desse padrão aqui que a gente vai fazer. Vai ser o branco. Tá? Então, eu vou juntar todos, mas antes eu vou tirar as pontas aqui deles, tá? Então, eu vou juntar eles aqui e vou tirar as pontinhas. Tá? E aí, eu vou colocar o miolinho aqui no meio. Vamos tirar ali o branco, o miolo. Vamos fazer o miolo azul. Ficou sem sentido esse miolo branco aqui. Então, vamos fazer o miolo desse azul aqui. Vamos fazer o miolo até desse azul mais claro aqui. Que eu acho que vai ficar legal. E agora, eu vou abrir a massa. A mesma massinha azul mais claro que eu coloquei ali no meio. Eu vou abrir e vou envolver aqui em toda a volta. E aí, eu vou abrir a massa. E aí, eu vou abrir a massa. Para lá, eu vou usarرا aqui? Vamos. 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 Agora eu vou fazer um formato rocombole. Eu vou abrir a massa nas três cores, tá? Eu poderia cortar ele bem certinho aqui pra ele ficar bem perfeitinho, mas eu vou deixar com as imperfeições que vai sair. Não vou deixar ele, então ele vai ficar, em umas partes ele vai ficar um espiral bem certinho, e em outras que eu fizer o corte ele não vai ficar. Mas o legal vai ser esses desenhos diferentes que vão sair em alguns cortes, tá? Então eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar o branco entre os azuis. Isso, vou deixar assim. E agora sim eu vou enrolar. E agora sim eu vou colocar o branco. Então eu vou fazer um corte aqui bem no meio pra gente ver, né, essa parte aqui bem do meio como é que ficou. Tá, vou fazer outro corte pra gente ver bem como ficou. Ó, esse aqui não deu pra ver bem. Vou dar uma... Eu peguei uma bolinha de papel alumínio, e aí eu vou passando. Eu não vou passar aqui porque vocês não vão gostar do barulho que faz. Mas aí eu vou passando, ele vai tirando o excesso da massa que fica e também já vai dar uma... vai afiando a lâmina, tá? Eu vou passar aqui e volto com vocês. E agora eu peguei metade dos dois últimos que eu fiz e vou criar outras peças. Vou juntar, vou cortar, vou juntar e vamos ver o que que vai sair. Tá, então eu vou cortar esse aqui ao meio agora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E vou cortar esse aqui também pra ver o que dá pra gente fazer. Agora eu acho que eu vou envolver o amarelo em volta desses e o azul escuro em volta desses aqui. Ó, gente, já juntei esses e esse eu vou deixar assim, ó, de forma irregular. Claro, eu não enrolei pra ele ficar redondinho, tá? Tô revestindo agora esses aqui, vou terminar e vou juntar. E agora eu vou juntar. Mas também agora na hora de juntar, eu também tô pensando em colocar, que aqui eu acho que eu vou colocar o branco. Então, vou fazer aqui um rolinho bem comprido, vou dividir e vou colocar aqui entre esses rolinhos. E agora eu vou fazer aqui. E agora eu vou fazer aqui. E agora eu vou começar a colar. O primer já secou e eu vou colar com a cola Cascores Extra. Vou fazer um grupo com essa aqui, né, como se elas tivessem agrupadas aqui, como se fosse um ramo, né, desse mesmo formato. E aí das outras também é a mesma coisa. As outras estão aqui, eu ainda não cortei, porque aí elas, né, permanecem molinhas, né, é melhor, né, cortar na hora que vai fazer. Então, só essas primeiras aqui que eu cortei pra mostrar pra vocês. Então, eu vou começar por essas. Então, eu vou passar cola agora aqui, mais ou menos aqui na área onde eu pretendo colar. Vocês podem fazer, por exemplo, poderia fazer uma, toda a volta aqui, né, fazer uma listra de um padrão, outra listra de outro padrão. Aí é do gosto, né, de vocês, ou, né, seguir aqui, né, fazer ela assim na vertical. Aí vocês é que vão escolher como vocês querem fazer. Então, eu vou passar cola agora aqui, né, fazer ela assim na vertical. Eu vou passar cola agora aqui, né, fazer ela assim na vertical. E aí, ó, e a peça ficou assim. Agora, nessas partes aqui, eu vou aplicar tinta efeito cerâmica. Eu já preparei aqui tinta branca, tinta acrílica branca com um pouco de tinta acrílica marrom pra eu conseguir esse tom aqui marronzinho, claro, tá? E agora eu vou acrescentar bicarbonato de sódio, vou colocar aqui, tá? A quantidade a gente vai vendo, quanto mais a gente coloca, mais textura a gente consegue, né, desse efeito cerâmica, tá? A gente começa a mexer e vocês vão vendo que ela vai pegando textura. Tem um vídeo que eu fiz, né, esse efeito cerâmico, né, um vídeo específico, né, do efeito cerâmico. Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser assistir. Mas é uma técnica bem fácil. Qualquer tinta à base de água, né, tinta acrílica ou PVA, acrescentando bicarbonato, a gente consegue esse efeito. Tá? Vou colocar mais um pouco. E agora eu vou começar a aplicar. Vocês estão vendo que eu tô aplicando bastante quantidade, tá? Eu tô carregando bem o pincel pra parecer mesmo que é a cerâmica. Essa tinta, ela fica bem espessa, parece uma massa. Olha só, gente, que coisa mais linda que tá ficando. Eu vou colocar ali pra secar na mesa que tá pegando sol ali e vou depois dar outra de mão dessa tinta efeito cerâmica. Mas olha só que lindo. Agora eu vou cortar essa aqui e vou mostrar pra vocês como que fica o efeito direto no vidro, sem passar o primer. Tá? Eu vou fazer um castiçal aqui. Então, eu vou cortar e aí a gente vai ver como é que vai ficar. As pecinhas estão todas cortadas e agora é só passar cola e começar a colar. Então, eu vou colar com a mesma cola com as cores, só que agora direto no vidro, né? Não tem primer aqui. Tá? O vidro já tá bem limpinho, só limpem o vidro com paninho e álcool. E aí eu vou começar aqui pela parte de baixo. E aí E aí Amém. 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 A primeira demão da tinta efeito cerâmica secou, eu vou aplicar a segunda demão agora. Já dei a segunda demão e aí eu tô colocando pó de café, eu achei que tava gravando, gente, não tava. Eu, isso aqui é pó de café usado, seco, tá? Então eu só depositei aqui em cima e agora vou deixar secar e depois que secar eu retiro o excesso com o pincel seco. Ó, eu pintei a parte de baixo também e pintei a parte de dentro, tá? Até vou virar porque a parte de dentro aqui não secou ainda. E eu vou tirar também esse excesso aqui. Tá, e agora eu vou deixar as duas peças secarem por 48 horas, porque o biscuit precisa ficar bem seco pra poder fazer o acabamento com o verniz. Então já se passaram 48 horas, tá? O biscuit já tá completamente seco e agora eu vou aplicar o verniz fosco e spray só nessa parte aqui da cerâmica, do efeito cerâmica, tá? Aí eu não vou proteger o biscuit, porque se pegar um pouco em cima aqui dessa parte do biscuit não tem problema. Depois a gente vai passar um verniz brilhante aqui em cima dessa parte do biscuit, tá? E nesse aqui eu vou passar só o verniz brilhante, então eu vou reservar aqui. Pronto, vou aguardar a secagem e aí depois a gente vai fazer essa parte aqui do biscuit. Enquanto essa peça aqui seca, essa parte, eu já vou aplicar então o verniz vitral nessa aqui que eu vou aplicar em todo, tá? Então o verniz que eu vou usar é esse aqui, o verniz vitral. O verniz já secou nessa parte aqui, então eu já posso aplicar o verniz vitral aqui. E olha o brilho, gente, que ficou, que coisa mais linda. Eu acho linda essa mistura aqui do rústico, né, com essa parte, né, brilhante, eu acho que ficou linda essa mistura. E olha, gente, aqui com a vela, tá? Eu coloquei uma vela pilha, mas como é um vidro, né, vocês podem colocar uma vela de cera mesmo, que não tem problema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até o próximo projeto. Um beijo e até o próximo projeto. Amém.